Estamos no dezembro laranja, mês de conscientização e prevenção ao câncer de pele. No próximo dia 21, começa a estação mais quente do ano, o verão, e os cuidados devem ser redobrados. O doutor Paulo Pacola é dermatologista especialista em câncer de pele no Hospital Universitário Júlio Miller e alerta que a ocorrência dessa doença acontece principalmente após os 40 anos. A pele clara é sempre mais frágil e quanto mais clara for essa pele, ou for albino, ou for loiro, né? A tendência é que se acumule com uma intensidade maior e a partir dos 30, 40 anos o câncer de pele pode aparecer. Eles geralmente aparecem em formas de manchas, então é preciso que qualquer anomalia seja investigada. Que procure o médico para saber o que é, porque necessariamente o câncer de pele não dói, necessariamente ele não sangra, e justamente por ele não ter um sintoma a pessoa acha que não é nada. Os efeitos do sol são acumulativos, por isso é preciso que os cuidados com a pele sejam iniciados ainda na infância. É acumulativo desde o dia que nós nascemos. Então, quanto mais você se proteger, melhor. E como o rosto, a face e o braço é o lugar que mais pega sol, eu acho que vale a pena você priorizar esses lugares, face, colo e braços, porque quanto menos acumular nessa área, melhor. E aí